Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, eu sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e no vídeo de hoje a gente vai te ensinar como publicar um artigo científico a partir de três dicas muito simples. Quem está na graduação ou na pós-graduação sabe que existe uma pressão para que a gente publique artigos científicos. E muitas vezes os alunos têm dúvidas sobre como publicar, onde publicar, em que momento publicar, como encontrar uma revista. Então, na minha trajetória acadêmica, eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Fui professora de duas universidades públicas, fui orientadora de TCC e de iniciação científica. Então, eu vou trazer aqui para vocês três dicas que para mim foram fundamentais e que eu tenho certeza que vão te ajudar a conseguir publicar um artigo científico. A primeira dica é não tenha medo. Não tenha medo de ter o seu artigo recusado. Não tenha medo de achar que ele vai ser publicado, mas não vai ser bom o suficiente. Não tenha medo de achar que você ainda não tem resultados suficientes para publicar a sua pesquisa. Não tenha medo da reação do seu orientador. Então, não tem por que você ter medo. O medo, muitas vezes, ele bloqueia. A gente deixa de fazer algumas coisas por medo. Então, se você seguir algumas das orientações que a gente vai te passar, mais as diretrizes da revista, você tem uma grande chance de ter o seu artigo publicado. Não tem por que ter medo. Todo mundo que faz pesquisa científica, em algum momento, já teve um artigo negado. Então, isso é super comum e isso acontece por diferentes motivos. Não tenha medo do seu orientador ou orientadora, porque a função dessa pessoa, dessa figura, é justamente te orientar, te auxiliar. Você precisa manter um diálogo aberto com o seu orientador, dizer que você tem interesse em publicar, que você encontrou uma revista e saber a opinião dele. A partir dessa resposta do seu orientador ou orientadora, você vai saber se você segue em frente ou se você espera mais para publicar um artigo científico. Mesmo que ele te diga que você tem que esperar mais para ter resultados, você pode ir se preparando para que lá na frente esse trabalho seja um pouco menos complexo. A segunda dica fundamental para você publicar um artigo científico é você escolher uma revista. Como é que você vai escolher uma revista? Você pode simplesmente procurar no Google uma revista científica da sua área, do tema relacionado ao tema da sua pesquisa. Você pode olhar a partir de artigos que você já leu em quais revistas eles foram publicados ou você pode também acessar o portal de periódicos da CAPES. Nesse portal de periódicos, você pode buscar uma revista pela área ou pela nota. Existem revistas para todos os gostos. Existem revistas com diferentes critérios de avaliação. Existem revistas que exigem título de mestre, título de doutor para que você possa publicar. E tem revistas que têm menos exigências e são um pouco mais simples. Bom, depois de escolher a revista, outro passo fundamental é você verificar se ela tem um prazo para que você submeta o artigo para avaliação ou se ela trabalha em fluxo contínuo. Em fluxo contínuo, as revistas recebem artigos o tempo todo. Se houver um prazo, uma chamada para publicação, geralmente essa chamada, além de ter um prazo, tem uma temática. Então, você precisa obedecer esse prazo e essa temática para evitar a frustração de ter o seu artigo negado simplesmente porque você não cumpriu o prazo ou não estava dentro do tempo. Quase todas as revistas estão alocadas numa mesma plataforma. Então, elas têm o mesmo layout. Quando você acessar o site de uma revista, você vai clicar em sobre a revista, vai procurar informações para autores e vai baixar as diretrizes para autores. A partir dessas diretrizes é que você vai elaborar o seu artigo científico. Vai seguir aquelas normas de formatação que pode ser da BNT, pode ser da APA e tem as normas específicas da revista. Aqui no canal tem outro vídeo que a gente explica, que a gente fala um pouco sobre as normas da BNT. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Depois de escolher a revista, de ter perdido esse medo e escolhido a revista, lida as diretrizes para autores, o que você vai publicar? Você vai ter que fazer um recorte da sua pesquisa. Não importa se você está desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica ou uma pesquisa de doutorado. Sempre tem o que publicar, sempre tem o que divulgar. Então você vai fazer um recorte. Como assim? Se você tiver desenvolvido já um texto mais longo, por exemplo, uma tese, você pode recortar um capítulo da tese para publicar. Se você tiver no início, você pode escolher um aspecto da pesquisa e a partir dele desenvolver o texto, aumentar esse texto, elaborar um pouco mais esse texto para que ele se transforme em um artigo. Esse é um exercício muito interessante porque acaba sendo uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a sua pesquisa te ajuda a publicar um artigo, o seu artigo te ajuda a melhorar a sua pesquisa. Por quê? Depois que você enviar o artigo para a avaliação, você vai receber um parecer dizendo se ele foi aprovado ou reprovado e quais foram os motivos para essa aprovação ou reprovação. Então, se você achar que ainda é muito cedo, que você não tem o que publicar, não tem como recortar a sua pesquisa, você nem começou a escrever o seu texto, escolha uma revista, pegue um modelo ou template da revista, o roteiro que tem lá e comece a montar um arquivo no Word com essas seções que o seu artigo deve ter. Então, ele tem que ter um título que não precisa ser o mesmo da pesquisa, ele precisa ter um resumo, um resumo sobre o artigo, uma introdução, a parte de desenvolvimento e as referências. Então, você pode montar esse roteiro do seu artigo e ir preenchendo as informações conforme você desenvolve a sua pesquisa. Bom, aqui a gente trouxe, então, três dicas fundamentais para você publicar um artigo científico. Não tenha medo, escolha uma revista e recorte a sua pesquisa. Mas tem uma série de outras informações que a gente vai passar a distribuir em outros vídeos. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, deixe aqui nos comentários que a gente vai preparar o vídeo para te ajudar. Aproveita e se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!